Ok, ok, bomba! Mais um casal famoso de reality se separa. Quem é? Veja. Temos novidades sobre o casal Kaique Aguiar e Fernanda Lacerda. Mas antes... Este menino que está aqui do meu lado, da última vez que conversou com o TVFAM, como é que era a história? É... Entenderão? Entendedores? Entenderão. Acho que agora acabou essa fase. Não, deixa o mistério. Entendedores não entenderão. Pelo amor de Deus, já passou isso aí, Kaique. Já deu o que deu. Você já está jogando até futebol no SBT, velho. Sempre joga, sempre joguei. Não, tem que acabar com esse mistério. Estou aqui na festinha da Ive, filha do Matheus Serra, meu parceiro, meu irmão. Desejo sucesso para ele e para toda a família. Estou curtindo. O patrão está aqui também, Carlos Alberto, acabou de falar com vocês. Entendedores, entenderão? E é patrão? Oi, Brasil, está lá? É óbvio. Estou lá. Estou lá desde o término do programa da Fazenda, ano passado. O pessoal da Praça é Nosso, o Carlos Alberto e o Marcelo me convidaram para retornar. E abriram as portas novamente e lá estou, com certeza. Lá me sinto em casa. E o Carlos Alberto, assim, tirando as brincadeiras à parte, é um paizão, né? É. Ele é um cara, assim, excepcional como pessoa e como profissional também, né? Das duas partes. Ele, como pessoa, é um cara maravilhoso. Sempre deixando a gente para cima, falando, vamos, gente, é isso aí, continua assim, está tudo certo. E como profissional, cara, ele é um maior exemplo que eu conheço. Ele chega, a gente grava às três horas da tarde, ele chega às dez horas da manhã na emissora, já decorado. Ele sabe a fala dele e a nossa, entendeu? O programa inteiro, de todos os personagens. Ele sabe a fala de todo mundo. A pergunta que eu faço é assim, olha, esse menino, pode não parecer, esse menino bonito, faixa preta de jiu-jitsu, ele é filho do Carlinhos Aguiar, aquele demônio de filho. Eu só digo o seguinte, para um cara ser bonito assim, imagina o que é gostosa a mãe desse cara. Kaique, quando você saiu da fazenda, você teve uma oportunidade bacana, você foi lá, teve os seus problemas, como todo mundo ali também teve. Quando você saiu de lá, você ficou com medo, entre aspas, de não conseguir um emprego legal, de ficar sem fazer, sem trabalhar, sem nada. Como é que você reagiu a isso? Porque o reality, para mim, assim, só teve coisas positivas, não teve negativas, porque eu não era uma pessoa tão conhecida. Eu saí de lá sendo conhecido nacionalmente. Então, falta de oportunidade, eu não pensei não, porque eu tenho total ciência da minha postura, e se eu tivesse feito alguma coisa errada no programa, eu teria sido expulso. E eu não fui, eu fiquei lá até a final. Entendeu? Então, eu tive uma postura legal, entendeu? Então, eu não fiquei em nenhum momento com medo, nenhum, assim, sempre com a consciência tranquila. Tanto que, na primeira semana de gravação da praça, eu já recebi essa surpresa do Carlos Alberto e do Marcelo, desse convite de volta. E eu não tenho como recusar, porque eu me sinto muito bem lá. Cadê o Fefe? Fefe é ótima, né? Eu sou íntima do menino. E o Fefe, a gente tá meio conturbado, ela tem os compromissos dela, entendeu? Eu tenho os meus. Então, a gente tá conversando e vendo aí o que vai acontecer. Mas é uma pessoa maravilhosa.